Fala galerinha! Tudo bem com vocês? Que bom! Lembrem de deixar a garrafinha de água aí do lado pra sempre se hidratando, tá bom? Cuidado com a nossa saúde, sempre lavar as mãos com detergente, sabão, e só usar álcool gel sempre que a gente pegar em dinheiro, papel, essas coisas, tá bom? A gente precisa ter cuidado de se prevenir, tá bom? Então vamos lá pra nossa aula de número, de número! Isso aí, aula 95, 18 de junho, uma sexta-feira. A área de hoje é ciúmes humanos. E o tema, brinquedos e brincadeiras indígenas. Você já sabe, ó, vamos lá. Qual é a sua brincadeira preferida? Qual é a sua brincadeira preferida? Qual é o brinquedo que você mais gosta? É o brinquedo que você mais gosta. Qual é o seu jogo preferido? Pode ser jogo de tabuleiro, pode ser videogame, qualquer jogo. Eu quero saber essas três coisas. Qual é a sua brincadeira preferida? Qual é o brinquedo que você mais gosta? E qual é o seu jogo preferido? E... Será que as crianças indígenas brincam com os mesmos brinquedos e as brincadeiras que você brinca? Então, a gente vai ver isso. Agora, nesse vídeo, preste atenção aí. Vamos descobrir juntos. Prontos... Amém. 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 E aí, viram alguma dessas brincadeiras ou dos brinquedos que eles deixaram nesse vídeo? Vocês já tiveram o que ao invés de brincar ou brinca com algo parecido? Pois é, é sobre os brinquedos e as brincadeiras que nós vamos falar. Criança da cidade é chamada de criança, lá na aldeia, é Curum. E os Curum também se divertem em suas aldeias, assim como se estivesse aqui na cidade. Ou aí na zona rural, no distrito onde você mora. A diferença é que eles utilizam elementos da natureza para confeccionar os seus rinteiros. E possuem um quintal bem grande. Eles moram na floresta, né gente? Muitos moram nas reservas indígenas, bem acessadas. E outros moram em lugares mais próximos da cidade. Como aquela reserva indígena, Tafene, que nós vimos na última aula. As brincadeiras indígenas desenvolvem as habilidades necessárias para viver na mata. E são uma forma de atender muitas coisas. Incluindo a construção dos brinquedos utilizados por eles. As crianças também usam brinquedos que não são indígenas, que são com bonecas e donas. Para o Curumim, a diversão não começa na hora do brincar. Começa na construção do brinquedo. Na hora que ele vai para a mata coletar os índices que ele vai construir o brinquedo deles. Tudo para eles é diversão. E uma brincadeira por dia já é o suficiente. Vamos lá. Através das plantas aldeias, as crianças indígenas aprendem várias coisas. Como caçar, pescar, plantar, fazer panelas de barro, trançar cestos e muitas outras coisas. Nas aldeias, as crianças brincam com seus animais de estimação. Cachorro, arara, macaco, papagaio. As brincadeiras são passadas de geração em geração. Elas variam de acordo com os costumes de cada tribo. Os brinquedos são, em geral, confeccionados dentro da aldeia, com materiais disponíveis. Porém, hoje, é comum as crianças também brincarem com brinquedos comprados na cidade. Veremos algumas brincadeiras e brinquedos indígenas. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre as brincadeiras indígenas. Até mais! Viu, rainha? Muitas das brincadeiras, vocês já brincarem, porque eu já brinquei. Quem nunca brincou de peteca? Eu fazia peteca com sacola plástica. Quando o vinho agora chegava da feira, eu botava um monte, uma dentro da outra, amarrava, deixava as altas, Anderson, para cima, para brincar com a minha irmã, que era menor do que eu. E cabo de guerra, a gente juntava os meninos da rua toda para brincar com as cordas que o meu pai tinha na oficina dele. Então, as brincadeiras que a gente brinca, a gente às vezes nem sabe de onde veio. E muitas delas são de origem indígena. Vamos continuar a nossa aula? Vamos lá! Brinquedos indígenas mais comuns são o pião, peteca, bilboqueiro, arco e flecha, o junidor, bolinhas de gude, boneca de milho, entre outros. Gente, o junidor é um pedacinho de madeira que tem um furo e ele sai rodando, fazendo barulho, sai com uns ruídos. É um pega-pega no escuro, brinca à noite. Eles ficam soltos lá na aldeia e sai com esse barulhinho. E eles têm que adivinhar de onde está vindo o barulho para encontrar quem está com o junidor na mão. Eu achei muito interessante. Aqui, eles brincando. Olha que coisa mais gostosa. Brincando de pião, brincando uma brincadeira de roda. Estão carregando até um ali nos braços. Olha só. E essa brincadeira aqui, eu amei. O nome dessa brincadeira é arranca-mandiota. Estão vendo as crianças aí, todas grudadinhas, uma na outra, assim, pelos braços? Pois é. Essa brincadeira é arranca-mandiota. Não é necessário nenhum objeto para brincar. Embora é necessário ter uma árvore por perto para começar a diversão. Senta no chão e a primeira criança vai abraçar a árvore. A primeira abraça a árvore. E as outras, sentadas atrás, vão abraçar por debaixo da arcina e prender uma nas outras. Vão ficar encaixando a filinha assim, bem grudadinha. A que vai ficar em pé é nomeada de colhedora de mandioca. A ideia é puxar. A que vai ficar em pé, vai pegar a última e puxar. Arrancando a mandioca. A mandioca que soltar vai sair da fila. E é esse o objetivo. É tentar tirar todos, um a um, da fila. Se a fila chorar no meio, não vale. Tem que ser arrancada de um a um. Tipo, todo mundo grudadinho. A corrida do saci. Ela vem cadeira que estimula a coordenação motora e equilíbrio. E pode ser feita com um grupo grande de crianças e um espaço ao ar livre. É relacionado a com a chamada do nosso colpore, o saci. E a corrida é feita de uma perna só. Por isso que tem esse nome. Faz um risco no chão para indicar a chegada. E um outro risco para indicar a partida. Assim, todos os jogadores permanecem atrás da linha de partida. E quando for dado o sinal, todos devem correr que nem o saci. De uma perna só. E ganha quem chega lá primeiro. Igual ao saci. Só com a perna. Olha só. A criança deixou os maiores todos para trás. E saiu correndo com a perna só. Que brincadeira é essa? Quem adivinha? E muito bem. Arco e flecha. É uma brincadeira muito divertida. Que estimula a coordenação da criança. Primeiramente, coloca-se no alvo. A uma distância razoável. E isso também vai depender do tamanho. Para as crianças bem pequenas, o alvo é próximo. Aí a criança vai crescendo e vai distanciando mais. Para também não ficar muito fácil, né gente? E a pessoa tenta atingir o centro do alvo. Quem conseguir atingir a flecha, no meio do alvo, é quem ganha mais pontos. Pode-se fazer turnos de três jogadas. Quem conseguir atingir a flecha mais próximo do alvo, ganha. Porque nem sempre bate lá no meio certinho, né? Então, dão três chances para você tentar três vezes. Uma, tchum, duas, tchum, três, ó. Aí vai anotar e ver direitinho. O que chegou mais perto do centro é que é o vinte e dois. Quem nunca brincou disso aqui, gente? Só que ela está brincando com o cipó, né? A gente brinca com a cobra. Olha só. Cabo de força ou cabo de guerra? É necessário dividir de maneira igual o número de participantes. Porque isso vai deixar o jogo equilibrado. Faz um risco no chão. E cada grupo segura a cobra de um lado. No mesmo tanto de crianças, assim, oito crianças de um lado e oito crianças do outro. O importante é que tenha a mesma quantidade. Vão segurar e puxam. Quando começar, a ideia é fazer com que os seus adversários, a equipe rival, os tratassem o risco no chão. Quem está na direita vai ter que fazer força e puxar todo mundo da esquerda para a direita. A mesma coisa que está na esquerda. Para isso, utiliza-se bastante força para puxar a cobra. O grupo vencedor é aquele que conseguir puxar com o maior foco e trazer um grupo mais para a terra. Tem que passar da linha e entrar no seu corpo. Não é legal? Quem sabe o que é isso? Hum, a perna de palma. A brincadeira não começa quando sobe na perna de palma. A brincadeira começa antes. Olha só. Começa com a caçada por galhos fortes e em forma gentilíssima para encaixar o pé de cada participante. Às vezes, a caçada dura a manhã inteira, pois nem sempre é fácil encontrar galhos longos, fortes e em forma gentilíssima. Ao encontrar, tendo as suas pernas de palma, aí elas retornam para a aldeia, onde o farão entrega a pedra usando as pernas que eles foram caçar na mata. Eles primeiro vão lá na mata procurar os galhos, voltam para a aldeia e depois vão brincar de pedra a pedra suspensos pelas pernas de palma. Essa brincadeira aqui, ela é o gavião. No gavião, a brincadeira é assim. Você vai perceber que tem um cisco no chão. Tem uma criança maior, ele é o gavião. As outras, meio novinhas, são os passarinhos. O gavião, ele vai desenhar uma árvore bem grande no chão. E o que ele vai fazer? Em cada galho, vão ficar os passarinhos. O gavião vai sair fazendo uma dancinha, vai andar assim. Os passarinhos vão começar a cantar bem alto. E o gavião vai voar atrás dos passarinhos. E eles têm que sair correndo. Se eles conseguirem vir para o lugar onde começa o desenho da árvore, eles estão salvos. Se não, se o gavião pegar, o gavião leva eles para o lugar, até que ele tenha pego todos os passarinhos que estão soltos do ombro. Vimos que existem muitos povos indígenas e que eles possuem semelhanças e diferenças entre si. Minas brincadeiras também têm variações devido à região onde cada aldeia se encontra. Cada um tem um jeito diferente de brincar e de utilizar os elementos da natureza, como pedras, sementes, folhas e galhos, nas horas de brincadeira. O importante é brincar. Nós tivemos uma aula sobre brincadeiras e os nomes delas, as variações por todo o Brasil. Nós vimos que a amarelinha, a amarelinha se chama macaco, academia, nós vimos que tem vários tipos de amarelinha. A mesma coisa são para as crianças indígenas. Por quê? Porque existem várias nações indígenas e nem sempre a brincadeira é igual, porque os costumes são diferentes. Igual a nós. Então, vamos à obra, nós agora vamos fazer um brinquedo indígena. Pronto, turma. Para a nossa atividade agora, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de jornal, dá para olhar bem velho, um jornal. Vou abrir aqui, um barbante. Olha só. Primeiro, a gente vai pegar e vamos amassar. Vamos fazer uma bola com uma folha do jornal. Ó. Quero ver você descobrir o que é isso. Ó. Tá vendo a bola? Pronto. Aí agora, a prova vai pegar uma outra folha. Colocar a bolinha bem no meio. E agora, a prova vai enrolar. Ó. Pronto. É isso aqui. Olha só. Você já sabe o que é isso? Ai, Pró, tá difícil. Eu não tô entendendo o que é isso. Ó. A parte de baixo, redondinha. A parte de cima, assim. Olha só. Deixa eu amassar mais aqui para você ver. Isso aqui, te lembra o quê? Parece o que é, Anderson? Parece o novo da Páscoa. Parece o novo da Páscoa. E agora, a Pró vai amarrar. Fecha a pintão. A gente vai falando de... Brinquedo e brinquedeira. A Pró vai pegar agora um pedaço do cordão. E amarrar firme. Ó. Eu disse que quando eu era pequena, eu fazia peteca. Com sacola plástica, quando a minha avó chegava da feira. Olha só. Olha só. Viu? 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 Já sabe o que é? Muito bem. Essa aqui é uma atividade prática. Essa é uma peteca de jornal. Ah, não sabe? Não, eu só bati aqui agora. Bati aqui no fundo. Tá. Isso. Vou jogar para... Vou jogar, ó. Ai! O microfone. E vou jogar para ela, ó. Legal. A brincadeira e você pode fazer aí na sua casa. Eu ia levantar perto assim, ó. Tá um espacamento social aqui, ó. Mas dá para jogar, porque a brincadeira é a distância. Você só vai bater no fundo da peteca, ó. Assim, para lá, entendeu? Pois é. Então. Aí, agora, nós vamos continuar. Porque agora a Pró vai mostrar para você o passo a passo. A Pró vai mostrar como sai. E aqui na aula vai ficar para você fazer em casa. Então, se você quiser fazer a nossa peteca de jornal, você volta, olha o passo a passo e produz a sua. Você pode colocar uma espécie de jornal, pode sim. Olha só. Vamos ver como é que a gente vai fazer. É uma nova obra. Isso aqui, gente, é do samanduá.org.br, viu? Aqui. Os materiais que aprovou. Jornal, barbante e a tesoura, ó. Sem ponta. A gente vai fazer o que a Pró fez. Amassou a bolinha, ó. E fez a peteca. Como a Pró falou, se você quiser produzir a sua, depois você volta aqui na aula e anota o material e vê o passo a passo direitinho. É só dar pausa que ela vai ficar paradinha e você produz a sua. Então, até a próxima aula. E agora, Leandro, você vai ficar aqui brincando de peteca. Tchau, amor. Tchau. Beijão. Tchau.